Quem se recorda do intérprete Tiago Baldini, desempenhando papéis em produções televisivas como Eta Mundo Bom, Liberdade Liberdade, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida, dificilmente reconhecerá o artista que hoje ostenta um semblante abatido e uma fisionomia mais esguia. Habitando as ruas, Tiago Baldini rememora os dias de sucesso em que sua profissão lhe proporcionava uma vida de conforto. Já tive carro, dinheiro, frequentava os mais requintados restaurantes, viajava por diversos países, hospedava-me nos melhores hotéis. Tinha a carreira dos sonhos. Porém, agora vejo as portas se fecharem diante de mim. Desabafa. O nome de Tiago Baldini ressurgiu novamente na Record, entretanto, desta vez foi no programa Cidade Alerta, onde concedeu uma entrevista. Tiago desabafa, afirmando que a situação não mudou muito, as pessoas não são muito amigáveis. Não consigo encontrar trabalho, às vezes sou rotulado de vagabundo. Será que alguém poderia me ajudar a encontrar emprego? Tiago Baldini começou a se apresentar como músico nas ruas durante uma participação no programa Você na TV, comandado pelo apresentador João Kleber, na Rede TV. No ano de 2018, ele confessou que a depressão foi o fator que o levou a viver nas ruas. Em 2019, teve a oportunidade de participar das brincadeiras do próprio João Kleber. Porém, a perda de sua esposa, que veio a falecer, o mergulhou novamente na depressão. Foi a partir desse momento que o ex-ator passou a receber ajuda de uma paróquia em Brasília. Entretanto, de acordo com as autoridades policiais, ele acabou cometendo um furto ao roubar o celular de um padre, o que o levou à prisão. No ano de 2022, foi preso novamente, dessa vez denunciado por um funcionário de uma loja por não pagar pelo conserto de um celular. Tiago foi detido pela terceira vez após ameaçar um funcionário de uma lanchonete em Campo Grande. Adicionalmente, desrespeitou os policiais e danificou uma cadeira com chutes. Tiago Baldini costuma fazer apresentações em restaurantes e lanchonetes, além de vender água nos semáforos. Com a situação cada vez mais desfavorável, Tiago clama por assistência, esperando uma nova chance para retornar à atuação na televisão.